O período de preso surgiu para mostrar as dificuldades do dia a dia do aluno e da questão física que faltava para a gente. Não da questão pedagógica, porque apesar das dificuldades físicas de estrutura, a gente consegue galgar um espaço positivo na rede pública de ensino. Então é isso, era para mostrar o cotidiano, para ter reverência, para tornar a vida do aluno uma coisa mais divertida. Sair mais desse foco difícil, mas divertido também que as escolas públicas têm. Os assuntos polêmicos que a nossa equipe aborda nas entrevistas são vários, como a liberação da maconha, se os nossos professores e os nossos entrevistados apoiam ou não. A questão da traição, com a pergunta que tem feito grande debate, que é se Selinho é galho ou não. E algumas músicas que estão no auge do sucesso, como músicas poéticas, como Ai Seu Te Pego, Tchê 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 Tchê, Eu Quero Tchú, Eu Quero Tchá, ou Exaltando a Nossa Cultura Pernambucana, Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Esses são os nossos assuntos polêmicos e atuais. Assim, não é tão uma fama, que a peça aqui nós ficamos mais conhecidos só aqui na escola mesmo, de passar no corredor, ah, galera do PN da Depre, quando é que vai sair isso, quando é que vai sair aqui o outro. E nós precisamos de patrocínio, porque do jeito que tá, tá osso. Assim, a entrevista que mais uma coisa foi só uma, foram duas. A da professora Shirley, que foi uma das primeiras, foi a que teve mais acesso no YouTube, e a que vai ser lançada ainda, que é a dos gringos, né, assim, dos americanos que vieram pra cá conhecer a nossa escola. A gente procura ver o social do colégio, e busca sair do colégio. A gente, no futuro, a gente quer que isso tenha resultados pra sociedade, não só pro colégio, mas pra sociedade. Eu quero um tchú, eu quero tchá, eu quero tchú, tchá, tchú, tchú, tchá, tchú, tchú, tchá, tchú, 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 tchá. Eu quero dois também. É, os dois, faz um misto e toca a bebe em frente.